Aê, Vitorioso, aqui quem tá falando é o pisca. Promessa é dívida. Cadê o farol que disse que ia enfrentar o pisca em novembro, que o sura estaria pronto em novembro? Cadê esse sura, hein? Que agora quem tá procurando ele em novembro sou eu. Tá pronto ainda não, farol? Ou tá deixando ele pra estimação? Diz aí. Pode dizer aí, ó. Avisa aí ao farol que aqui quem tá falando é o pisca. Diga aí que o sura preto dele eu vou fazer nascer pena no rabo. Agora ele não disse que esse dono estaria pronto em novembro? O meu tá pronto, o dinossauro rex aqui. Manda aí pro cabinha lá que chama qual o nome do farol, né? Manda ele trazer esse surinha preto aí, que agora é peleia, parceiro. Aqui quem perdoa é Jesus Cristo. Tamo junto e misturado, meu galo. Eu quero ver esse farol agora honrar com o que ele disse. Ele me chamou o pisca pra peleia. Peleia, o pisca decorou, né? Em novembro, né? Novembro chegou, chegou. Ora, farol, cadê você, meu amigo? Ele que ia vender pinta daquele sura preto era fazendo aquela propaganda fake news. Diga a ele que o pisca não é feito de propaganda, não. O pisca gosta de pelear, meu amigo. Eu quero pelear aquele sura preto. Ah, agora liguem pro farol. Faça esse áudio chegar lá. Ele é gente boa. Tamo junto. Mas que o sura preto dele tá pegado, tá pegado, meu negão. Porque agora eu só sussanque quando eu localizar esse sura preto. Pra ele aprender e respeitar galo de verdade. Tá pensando que o que, hein? Que aquele sura preto ia escapar? Decorei, né? Novembro? Peguem esse meu áudio aqui, vitorioso. Mandem tudinho pros grupos do Rio Grande do Sul. Localiza aquele sura preto do farol. E tragam até mim. Que agora ele não escapa, não. Aqui quem tá falando é o pisca. E tem mais, vitorioso. E se tiver alguém achando ruim, querendo tomar as dores do sura preto lá do farol. Fala o seguinte, vamos pra peleia. Agora peleia de WhatsApp, não. Porque se convidar o pisca, tem que assumir a responsabilidade de botar, viu? Porque o pisca gosta de peleia. Tá entendendo? Tô aqui com onze em ordem. Pronto. Não é pra querer arrumar destino, não. Agora tem dono esses aqui, entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Bota esses áudios pra chegar lá no Rio Grande do Sul. E achar esse sura preto. Que eu quero ver esse sura preto agora. Eu quero que apareça o farolzinho. Porque aqui quem tá falando é o pisca.